Ai! Solta! Solta o tio Venom! Fala aí pessoal, aqui é o Venom Xtreme trazendo mais um vídeo aqui no canal galera E estamos aqui na nossa épica série de aventura em Hytale Mod Maldito! Galera, finalmente eu tirei aquele mod de ter que pegar as coisas com o botão direito Que aquilo estava me atrapalhando muito, muito mesmo E instalei o Ney galera Olha o Ney aqui pra gente saber como que faz as paradas Vocês falaram que pra eu enfrentar a Gorgona galera Eu tenho que colocar uma venda no olho pra ela não transformar a gente em pedra Então eu vou fazer isso e eu quero muito saber galera O que vocês acharam dessa nova intro Epicamente Épico Sério, vocês curtiram essa intro galera, deixa like aí que tá muito bacana Eu simplesmente amei essa intro mano Então, essa intro tá... Mano, essa nova intro tá espetacular Deixa seu like aí que cara... Meu Deus! É renovação galera! E a gente não deixa de ser raiz Seguinte, a galera falou que dentro do formigueiro existem rainhas, tá ligado? Rainha formiga Então eu vou averiguar isso aí Eu quero mesmo realmente ver se tem formigueiro ali Se tem uma rainha dentro do formigueiro mano E a gente vai investigar se tiveram, vamos matar as rainhas tudo Nós vamos nos tornar o dono do formigueiro Seguinte galera, compartilhem esse vídeo aqui galera No Whatsapp, no grupo do Whatsapp de vocês Porque eu tenho aqui as informações do Youtube Eles dizem que o lugar que tá vindo mais views fora do Youtube É do Whatsapp Tá vindo 37% das visualizações externas do Youtube Vem pelo Whatsapp E isso é fantástico mano 37% 16% vem do Facebook O pessoal do Whatsapp Meu Deus, muito obrigado galera Bota aí ó Tio Venom mano Quer assistir o Minecraft Raiz? Cola aí com o Tio Venom bolado Maldito! Galera, vamos ali naquele formigueiro E vamos ver de qual é daquelas formigas malditas mano A gente vai ter que matar ó A gorgona E vamos ter que matar também o Ciclope A galera disse pra eu fazer Dar flechada no olho do Ciclope, tá ligado? Deixa eu ver Assim com a minha cabeça gorda não dá pra ver Mas é pra aquele lado lá o Ciclope Bom, aquela formiga ali Ainda tá comendo a maldita cabra Deixa eu colocar aqui em terceira pessoa Beleza Caraca Aí Venonim Vamos vestir nossa armadura de Chitim De formiga Vai que elas pensam que nós é uma formiga Vamos pegar aqui o nosso arco e flechas Eu organizei a nossa casa todinha Coloquei os baús com tudo bonitinho Pedras similares Cofre de minérios Cofre pessoal Origem animal Cofre armadura Tá aqui armadura Cadê? Vou pegar aqui 64 flechas Eu não sei se eu vou gastar isso tudo Mas né Cara, eu acho que eu vou fazer um machado Eu vou fazer um machado de diamante Nós mineramos Ficamos milionários Pegamos Isso aqui é diamante Isso aqui é prismarine Esmeralda Eu peguei esse magic crystal todo Galera Eu não sei pra que vai usar isso E digam aí nos comentários Por que a gente pode usar esse magic crystal Vamos fazer aqui uma Beleza Um machadinho de diamante Porque a gente vai ficar todo diamantino, mano Todo diamantino Beleza Esse aqui vai vir pra cá Que eu nem cheguei a usá-lo Olha que coisa organizada Olha que coisa bonita, galera Aí eu vi vantagem Vamos pra ali Beleza Vamos já dar uma comidinha aqui Vou largar minha porta aberta Afinal não tô jogando arco mesmo Então não vai vir ninguém Nenhum invasor aqui Eu acho, né Não vai vir aqui Nenhum invasor nos atacar, mano Vamos partir pra cima No estilo como? No estilo Charlie Mentira Será que se eu atacar uma formiga Aquela ali vai largar a cabra? Tá desde o primeiro episódio, galera Comendo a ovelha Olha lá A ovelha morrendo de sede E ela comendo a ovelha Ah, mano Só vai levar headshot Só critical Tirando oitinho de dano Ah, eu posso fazer uma coisa, galera Olha aí, recuperando vida Mano, esse bicho tem muita vida Eu não vou conseguir matar Esse bicho que são fáceis assim não, galera Opa, matei, matei, matei Vamos trocar Eu vou fazer o seguinte, galera Dá pra gente fazer Tocha de fogo, eu acho Exatamon 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 Tochinha de fogo deve dar mais dano Tochinha de fogo deve dar mais dano Tu vai ser a última que vai morrer O que é que essa aqui droppou? Ó Que maravilha que é pegar os itens assim, mano Que maravilha Eita caraca Mano Eu vou, eu, eu Velho, sério Desde o primeiro episódio Que eu tô aflito por essa ovelhinha aqui, mano Desde o primeiro episódio, mano Não acredito Sério, galera Sério Sério É sério isso? É sério isso? Ah, mano Vai se ferrar, mano Vai se ferrar A tocha de fogo vira uma tocha, mano Vai se ferrar, mano Sério Vai se ferrar, mano Vai pra lá, ô tocha de fogo Meu Deus, mano Meu Deus Gastei Meu Deus, velho Sério Tô revoltado Tô revoltado Tô revoltado Eu quero acertar a formiga Sem acertar a ovelha Ela, enquanto ela tá comendo a ovelha Olha, a ovelha protege ela, galera Peraí Entendi Entendi Enquanto ela tá comendo a ovelha A ovelha protege Eu vou fazer aqui, ó Beleza Vamos bater na ovelha, não Vamos bater nela com força Se a gente bater na ovelha Ai, largou a ovelha Largou a ovelha Ou tá bugada Mano, eu tenho muito medo dessas formigas Tá bugada, mano Tá bugada Que delícia Voltou em mim Eu não vou bater na boca dela nunca Porque é pra ela Não soltar a ovelha Ela tá bugada Ai, desbugou Desbugou, galera Desbugou Desbugou, desbugou Ai Meu Deus Eu não consigo ver Solta Solta o tio Venom Essa armadura aqui é boa mesmo Ela tá tirando um pouquinho a vida, galera Eu sei que tem que esperar carregar Mano, mas eu vou ficar tirando de um em um de dano dela Eu vou perder minha armadura, mano Não dá pra... Ela não solta, não Ela não solta mesmo, não, galera Fui salvar a ovelha e morri Peraí, eu tenho que comer Come, não dá pra comer não, galera Ela tá me matando mesmo Tá quebrando minha armadura toda Deixa eu tirar a armadura logo Pra ela não ficar detonando minha armadura Tirei a armadura Pra ela não ficar detonando minha armadura, mano Muito vacilo Muito vacilo, velho Mas ela só tava com pouca vida Esse F3 me confunde muito, galera O F5 Vamos trazer ela pra cá Beleza A gente tem que usar a estratégia, mano Agora Beleza Mané Vai se ferrar Ainda vou pegar o chitinho dela aqui, ó Guiz-me tudo Mano do céu Tá Eu vou ter que bugar as formigas Pra elas não ficarem vindo pra cá Eu vou... Zan? Bosch? Nossa, aquilo foi crítico, galera Muito bom Muito bom Aí eu vou gastar flecha Nem vou gastar flecha aqui no esqueleto, não Na verdade Sabe o que eu vou fazer? Eu vou dormir Ah, não vai dar pra dormir Porque tem monge do perto Aí, deu Deu, 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 deu Ai, até arrastei o pé aqui na cadeira Mano, eu quero entrar naquela formigueira Eu não consigo Cadê eles? Burn Burn Isso, vem então Então, vem então Toma nove aí, ó Toma três agora pra ficar esperto Dá-me mais flechinha Olha lá Como é que pega fogo A flechada, velho De tocha Meu Deus Vamos entrar aqui rapidamente Rápido E vamos matar essa rainha formiga Galera Se eu entrar lá E não tiver rainha formiga Eu vou ficar muito brabo Sérião, sérião Eu vou ficar muito brabo Se eu entrar aqui Não tiver Ela botou um ovo, galera Tá, formiguinha Nem digo Beleza Cara, vocês podem vir Tudo de uma vez, não Eu sei que eu não tô esperando a recarga toda do machado, galera Eu sei, eu sei Se eu ver, eu não tô por dentro Me toxicou, velho Me matou Maldito Eu vou ter que botar o O game rule Keep inventory, galera Senão vai ficar muito chato Vai ficar chato Eu vou botar Meu Deus Isso aqui é a raiz, né Como é que é? Game rule, exato Keep True Pronto Galera, tem que ser Tem que ser Tem que ser E eu falando Ah, não Aqui é minecraft Raiz Não sei o que Um soco no meu nariz Senão vai ficar muito chato, mano Toda hora eu perdendo meus itens Meu Deus Eu pensei que esse mod não ia ser tão hard Pensei mesmo Velho, tem que pegar muito chitinho dessas aranhas Dessas formigas Que Pra fazer outra armadura dessa Essa armadura Ela é tão forte Quanto a armadura de diamante, galera Pegamos tudo de volta Tamo tranquilão Deixa eu dar uma flechada nessa Olha, não toma uma flechada não, galera Tomou Tomou Vem Ela botou o ovo, mano Ela não passa nesse buraco aqui não Ela é bugada, eu acho Eu acho que ela é bugada Ela manda as operárias dela, ó Eu prefiro dar dois de dano E não tomar o veneninho dela Do que dar mais de dano E tomar veneno Tão ligado? Aqui tem um ovo, mano Vou matar esse ovo Antes que ele nasça Viu? Era um ovo mesmo Uma larva Meu Deus Meu Deus Tá vindo Tá vindo mesmo Aí Isso aí é a estratégia A estratégia é trazer elas pra cá Que elas ficam bugadas, ó E a gente faz como? Só a flechada no coco Tem mais uma dessa lá Mano, ela tá botando o ovo de aranha De aranha Ovo de formiga Por que eu tô filmado com aranha? Na cabeça Fica quietinha pra tomar Uma de oito Beleza Ih, a grande fica agarrada ali Vamos matar a rainha, galera Só que tá dando só três de dano nela Vocês estão vendo Quatro Pô, o crente quer fazer uma tocha de ferro, mano Vira pra cá a carinha Mano, isso aqui deve ter muita vida Aquelas outras aranhas Formigas Tem vida pra caramba Imagina a formiga rainha, mano Ela tem que dropar algo bom Ela tem que, tipo Dropar um ovo que seja meu Pra eu poder Montar numa Numa formiga dessa E sair andando Caraca, tudo Eu tô falando da aranha Será que essa formiga não morre Pra flecha não, mano? Eu tenho que guardar flecha Pro ciclope Ela não passa aqui De jeito nenhum, galera Não passa Nossa, esse bicho deve ter muita vida, galera Matei Matei Deixa eu ver quantas flechas eu tenho Nove flechas Ai, não Vem Tu é pequenininha Tu pode vir Caraca, tem outro ovo lá, galera Tão vindo? Tão vindo Gastei minhas flechas Tudo quase na rainha, mano Meu arco quase que Acabou as flechas Vamos buscar flechas Rapidamente, rápido Tem essas duas aqui Mais uma lá dentro Mas o que tá lá dentro É aquela pequenininha Que não morde nós Em relação a minha armadura Tô tranquilo Porque Né A gente tem muito Chitim Porque aquelas aranhas Formiga pequenininha Elas dropam chitim, mano E aquela formiga pequenininha Ela é só venenosa Dá pra matar Sem ela encostar na gente Essa aqui que é O cancro Que segura a gente Tipo A gente não tem como sair Beleza Beleza Agora se eu vou ver O que que tem ali Olha lá O ovo já quebrou, mano O ovo já quebrou, mano Matei Antes que me matasse Vamos levar uma tocha dessa Vamos levar uma tocha dessa Na mão O que a gente precisa Ver lá dentro Será que isso aqui é gigante Esse formigueiro? Mano, eu tô com medo Deixa eu matar essas larvas Será que elas viram minha? Olha o tanto de vida Desses bichos Vai se ferrar Mano, tem três caminhos Tem três caminhos O que que é isso? O que é isso aqui? Eu pego com o que? Picareta Olha Um bloco de osso, galera A gente nunca mais vai precisar de osso na vida Imagina o tamanho do bicho Caraca, tá vindo mais aranha, mano Deixa eu clicar É um baú É um baú, galera Isso aqui é um baú Mano, eu quero esse baú pra mim Sério? Isso aqui é o que? Coco a bicho Nossa, mano Cacau Mano, olha a quantidade de baú Semente Olha o barulho de nojento que faz, velho Meu Deus Tem um monte de melancia ali A gente já pode pegar aquela melancia pra gente daqui a pouco Vamos do outro lado, mano Vamos, vamos Já que a gente entrou no formigueiro Vamos se coçar, né? Casal Bé Mano Ai, ferrou 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 Não tem como Cara Mas a gente matou a rainha das aranhas Isso aqui é o importante A gente pelo menos chegou e deu picaretada na cara dela Pra ela ficar esperta, mano Isso é o que importa Galera, esse nosso vídeo vai ficar por aqui No próximo vídeo eu vou tentar fazer, tá ligado? Aquela Venda Da Da gorgona Pra gente matar a gorgona, tá ligado? Pra gente matar a medusa Deixa aqui nos comentários como que eu faço essa venda Que eu vou ler E vou fazer Essa venda pra gente entrar lá e matar A medusa, mano Vamos matar também no próximo episódio O Ciclope Sério, quero matar todo mundo que tá aqui, velho Virei instinto assassino Pessoal, muito obrigado por assistir Um grande abraço Fiquem bem